Seja bem-vindo ao Sabrina Responde, o nosso vídeo onde nós vamos conversar. Você manda a pergunta para mim, eu respondo para você. Sabrina, como é que se programa uma Black Friday sem ter inaugurado ainda o e-commerce e ainda preparar uma segunda compra? Ainda não vendi o meu primeiro investimento. Tá, o primeiro passo então para a gente poder trabalhar nessa Black Friday é como existe dois caminhos para quem quer ter uma Black Friday. Existe um caminho de uma Black Friday sem site e existe um caminho para uma Black Friday com site. Existem estratégias que você vai usar para construir um site para vender na Black Friday e existem estratégias que você vai usar para fazer uma Black Friday sem site. Vendendo no WhatsApp, vendendo no Instagram, vendendo através de outros canais de vendas. Então qual é o passo? Qual é a estrutura? Qual é o próximo passo? É entender como você vai fazer a sua Black Friday. Ah, eu quero fazer com e-commerce e eu quero fazer sem e-commerce. Sabrina, como é que eu coloco uma meta na minha Black Friday? A sua meta de Black Friday, ela tem que vir como baseada na quantidade de estoque que você tem. Então o seu estoque é que determina a sua meta. Ah, eu tenho 30 mil de estoque. A gente pode colocar uma meta de 10 mil de vendas na Black Friday. O seu estoque é dividido por 3. Como é que eu faço aqui, tá? Eu aqui, eu crio produtos exclusivos para a Black Friday. A gente compra produtos exclusivos para a Black Friday. E esses produtos fazem com que a gente venda mais com o melhor ROI, com o melhor retorno. Então a gente prepara a nossa Black Friday desde o produto até a venda. Prepara os produtos, prepara a marca para a Black Friday. Só que sem colocar desconto no site todo. Para a gente aqui não faz sentido colocar desconto no site todo. Sabrina, eu vendo pelo WhatsApp, mas não levo o cliente para finalizar a compra no site. Como eu faço? Não vai levar mesmo. Venda é venda, não importa de onde ela vem. Então existem clientes que eles preferem sim comprar no WhatsApp. Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é como você lida com o seu WhatsApp. É como você trabalha o WhatsApp do seu negócio. É como você fala com as pessoas para que elas comprem de você no WhatsApp. O WhatsApp é um canal de vendas como qualquer um outro. Só que se você já está falando com a pessoa no WhatsApp, você direcionar ela para o site para ela comprar, ela vai desistir. Porque se ela está falando com você no WhatsApp, é porque ela não quer comprar sozinha no site. Se esse cliente já te chamou no WhatsApp, é que ele não quer comprar sozinha no site. Sabrina, eu quero lançar uma marca de coleção de roupa. É bom lançar no mês da Black Friday, eu deixo para dezembro. Lança agora. Lança antes da Black Friday. Faltam 45 dias para a Black Friday ainda. Lança já. Lança agora. Para que você tem que esperar tanto? Você não precisa esperar. Você pode lançar agora. Entendeu? É agora que é o momento. Cara, não é inteligente não ter site. Não tem por que você não ter um site. Você tem que ter uma loja online. Cabo! Sabrina, além de presentes que fazem a estratégia para comemorar, o que eu posso fazer para vender mais na Black Friday, está aqui, planejamento, storytelling, antecipação, presente, promoção, comemoração e pós-vendas. Pensa comigo. Se você tem muito produto, o melhor momento para você escoar todos esses produtos, esse estoque tiquim, tiquim de um, tiquim de outro, é na Black Friday. Sabrina, comecei minha marca de camisetas tem dois meses e não vendi nada. Pessoal, não tem como você começar um negócio sem estudar. Então, se você quer vender, você precisa de estratégia. E é exatamente isso que eu entrego para vocês dentro do curso Meu Comecei no A. Estratégia pronta, feita para você vender mais. É isso que eu entrego para vocês. Sabrina, eu tenho loja de maquiagem e cosmético. Estou me preparando para Black Friday. Não tenho site. Deveria fazer? Cara, não é inteligente não ter site. Não tem por que você não ter um site. Você tem que ter uma loja online. Sabrina, eu tenho o estoque parado. Eu devo fazer a Black Friday com desconto e frete grátis? Pensa comigo. Existem várias maneiras de você fazer Black Friday. Primeira maneira é entender que a Black Friday precisa ter um objetivo. Então, eu tenho um estoque muito velho. Você quer ter lucro? Você quer vender? Você quer desencalhar esses produtos? Quer sair nem que seja no zero a zero e sair desses produtos? Isso é uma estrutura. É uma ideia de Black Friday. Galera do YouTube... As Matias of оно será gratificada? Isso é um trabalho concreto nisso. O 그래요? Isso é um trabalho de Black Friday. Isso é um trabalho de commerce- pollution. É uma ideia de beijão de questionable. Não tem para ver o desafio. Ou senão Lens tem para ver o futuro. Tem para ver epenas... Um... Foi certo? Tem para ver, vmos ter sorte. Obrigado.